Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Adoremos Cristo Rei, que a Maria é sua mãe, coro com o Rei. Vim de exultimos de alegria no Senhor, patravemos o rochedo que nos salvou. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os teus estudos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a condenaram. Vim de adoramos e prostrimos-nos por dela, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua dor, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em deriva, como em massa no exato aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Deus, glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E é o Espírito que a vida em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Adoremos Cristo, Rei, que a Maria é sua mãe, Ouro com o raios